Opa, e aí galera, tudo bom, tudo beleza? Então de volta aqui com mais um vídeo do tutorial do game Resident Evil com o de Verônica. Vamos lá! Só começando aqui, eu queria dar uma pequena explicação, se vocês verem que meu inventário e minha vida tá um pouquinho diferente. O que que houve? Deu um pequeno problema, quando eu terminei de gravar o último vídeo, deu um bug aqui e não salvou nada do que eu tinha feito. Eu acabei fechando o jogo e bugou tudo aqui, não sei o que aconteceu, não salvou nada. Então eu tive que passar tudo o que eu fiz no último vídeo pra frente e eu tive que fazer tudo de novo. E eu acabei levando dano pro Bandersnatch e minha vida ficou no Keltian de novo. Enfim, é isso aí. E outra coisa também, eu troquei meu microfone, porque o outro microfone deu um bug lá, começou a fazer um encheadinho. Sei lá, eu não consegui tirar, eu tive que comprar um microfone novo e eu achei ele até bom. Vocês vão estranhar um pouquinho, mas ele é bom sim, eu achei bom pelo menos. Sei lá. Bom, agora o que a gente vai fazer? Bom, agora a gente pegou aquela chave no último vídeo, né? Na cama da... Que tava naquela salinha lá com o Alfred e a Alexia. A gente vai... Vão, a gente vai levar essa chave lá pro... Pra mansão. Aqui também é uma mansão, né? Não, aqui é um castelo, mano. Eu considero isso aqui um castelo. A mansão é lá naquela outra partinha lá. Vocês vão ver onde que é. Aff, mano, aqui vai ter os Bandersnatch. Sai, 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 seu filho da mãe. Sai, seu filho da mãe, sai, seu filho da mãe. Por favor, não leva dano nele. Não, leva dano, Claire! Ah, mano, o cara se teleportou, mano. Ele tava lá em cima do nada, apareceu embaixo. Muito bugado isso aqui, mano. Na boa. Bom, beleza. Passamos pelos primeiros... Primeiros Bandersnatch. A gente não vai voltar pra lá tão cedo. Então, a gente não precisa se preocupar tanto. Só vou equipar minhas... Minhas... Arminhas marotas aqui. Só por precaução, né? Vai saber. O que vai acontecer. Opa. Calma aí que tá. Ai, caramba. Meu fone tá caindo aqui. Calma aí, calma aí. Ai, beleza. Acho que agora vai. Opa, foi mal. Foi mal, foi mal. Vamos continuar, vamos continuar. Ok, vamos voltar. Peraí, deixa eu só marcar o tempo do vídeo aqui. Tá, mais ou menos. Já passou mais ou menos dois minutos. Então... Beleza. Já sei. Aqui não tem mox. O que a gente pode fazer? Eu vou guardar o spray, tá? Ahn... A chavemente vai usar agora. Eu vou levar só uma erva. Só por... Ai, droga. Vai aparecer mais dois bandersnets. Só que vai ter duas ervas aqui também. Então, eu não vou me preocupar tanto com vida. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Eu tô sentindo que vai acontecer merda. Vai ter dois bandersnets ali numa salinha marota. E vai dar merda. E vai dar merda. Com certeza. Esqueci desse zumbi. Maldito. Você vai morrer. O que aconteceu? O que aconteceu? Item. Ickvar. Isso. Você vai morrer. É só desgraça. Morreu, né? Beleza. Subi essas escadinhas. Aqui não vai ter nada. É só a gente usar a silver key. Mas a gente não vai descartar ela ainda. Porque a gente vai usar ela numa outra sala lá embaixo. Aqui não tem muita coisa. Só alguns itens por enquanto. Tem uma munição de pistola aqui. Pegar. Então agora eu não sei se eu uso a erva. Ou espero enfrentar os bandersnets. Pra poder depois usar a erva. Porque eu vou levar dano com certeza lá. Eu vou levar bastante dano. Eu nunca consigo enfrentar esses filhos da mãe sem levar dano. É uma desgraça do caramba. Combinei aqui já. Não tô nem aí. Ah, aqui vocês... Se vocês forem aqui nesse... Nesse piano. Não vai acontecer nada. Mas não é bem isso. Que eu ia falar. É... Se vocês forem no piano. Ele vai falar que tá faltando uma peça ali. E... Essa peça a gente vai pegar mais pra frente. Pra fazer ele tocar. Aqui a gente... Dá pra gente ver lá embaixo. E... Porém, aqui não tem nenhum zumbi, né? Que coisa... Meio bugada. Porque se a gente sair lá. Vai tá cheio de zumbi. E aqui de cima não dá pra ver nenhum zumbi. É meio bugada isso, né? Mas enfim. O sistema de câmeras de... De salas desse Resident Evil faz com que... Uma sala não tenha ligação direto com a outra. É uma coisa meio bugada. Ok. Agora vamos usar a segunda... Sai da porta, seu filho da mãe. Entra, entra! Uh... Quase, mano. Ok. Agora vamos aqui nessa porta. Usar a Silver Key. E já descartar ela. Porque ela vai ser mais útil. E aqui... Adivinha quem que vai tentar aqui dentro. Adivinha. Adivinha só. Valendo um milhão de reais. Ó. Já não precisa nem falar, né? Já começa... Ó. Já entra... Nem entro na sala. Já levo dano, véi. Mas é uma... Se minha vida ficar vermelha... Ah, vou ter que usar. Ah, não. Não quero usar. Ah, erva. Olha que merda, velho. Sai, sai. Mata, 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 mata. Ai, mata, mata, mata. Uh, morreu, morreu, morreu. Morreu os dois. Morreu. Ah, morreu. Mano, quem que não acha esses bichos chatos, mano? Na boa, esses bichos são insuportáveis. Bom. E a gente teve que matar esses dois... Dois... Dois Bandersnatches. Isso que eu queria falar. Pra pegar esse Eagle Plate. Beleza? Ah, deixa eu só ver uma coisa aqui. Não vou usar essa erva, não vou. Eu tenho força de vontade. Eu vou me conter, cara. Eu não posso ficar usando erva assim. Vou ter que ir no Caution mesmo. Ver se não tem mais nenhum item aqui. Pior que vou... A gente vai agora e vai passar por um lugar que tem mais dois Bandersnatches. Olha só que coisa linda. Eu vou matar eles também, só de raiva. Tá, eu acho que é só aqui que a gente tinha que ir. Tomara que eu não esteja enganado. É, acho que é só aqui mesmo. Agora a gente vai ter que ir lá... Onde tá aquele minhocão? É? É, é sim, é sim. Ah, não, 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 não. Primeiro a gente vai ter que botar no nosso item box. Porque a gente vai ter que pegar um cartão. O Biohazard Key Card. Vamos lá. Eu tava esquecendo, mano. Sem ele a gente não vai fazer nada daqui pra frente. Porque todas as partes que a gente vai passar... A gente vai usar ele. Vamos lá pegar ele aqui. Cadê ele? Cadê ele? Biohazard... Aqui, ó. Só tem uma coisa. Ah, tá. Não, vou com essa arma aqui equipada mesmo. Vamos arrebentando tudo. Tá, pegando o Biohazard Key Card. Vocês desçam aqui. Vamos seguindo. Zumbi! Não me ataca. Não me ataca. Só uma escada... Ok, agora a gente vai ter que driblar. Dois cachorros, dois bundersnets e uma minhoca pra chegar no nosso objetivo. Boleza. Aliás, pequeno detalhe que a minhoca é gigante, tá? Mas é moleza mesmo assim. Claire, só corre, Claire. Não olha pra lado nenhum. Só corre, só corre, só corre, só corre. Imbécil. Era pra você correr só. Tá, agora vocês fiquem bem longe dos bundersnets. E atirem que nem louco. Deixa eu ver se eles morreram mesmo. Ah, safados, morreram, né? Toma! Os filhos da mãe ficam enchendo o saco aí e depois morrem. Nossa, o que que eu falei agora? Enfim, ignora isso que eu acabei de falar e vamos seguir por aqui. Essa minhoca não é de nada. Ela nem dá tanto trabalho assim. Deixa eu só me lembrar onde eu tenho que ir. É pra cá? É... É pra cá, é pra cá. É que fez um tempinho já que eu não jogo esse jogo, então eu posso me confundir um pouco. Mas eu lembro mais ou menos. Não, eu lembro... É, é pra cá mesmo. Vamos usar esse keycard aqui agora. Card? Ah, tanto faz, mano. Nos outros Resident Evil era tudo keycard, agora mudou pra card, eu fico me confundindo. Vamos vir pra cá. Vamos ter cachorros aqui, eu acho. Pra nossa alegria. Tá, essa é uma coisa muito escrota. Ó, vamos matar os cachorros. Cachorros, morram! Morram, morram! Eu gosto de cachorros, tá? Mas no Resident Evil eles são muito idiotas e chatos e merecem morrer. Tá, aqui vai estar trancado pelo outro lado. E aqui a gente vai colocar o nosso Eagle Plate. É isso? É. Vamos lá. Vamos colocar aqui o Eagle Plate. E a gente vai pegar outro cartão. Olha só que bugação do caramba. Deixa eu colocar um cartão... Um... Plate pra pegar um cartão. Mas beleza. Bom, pegando esse cartão aqui, agora o que a gente vai fazer? Deixa eu ver se eu lembro. Tá. Vamos voltar. Tomara que eu não esteja fazendo coisa errada aqui. Mas beleza. Ah, se eu... Se não me engano... Aqui deveria ter uma passagem. Ah, aqui, ó. Beleza. Mas eu não vou aqui ainda. Vou voltar. Pera aí. Deixa eu só ver onde vai dar essa passagem aqui. Se tiver alguma coisa boa lá, eu vou. Tomara que não tenha nenhum boss. Que eu não estou pronto pra enfrentar nenhum boss agora. Droga. Eu não devia ter descido aqui. Não lembro o que tem aqui embaixo. Ah, tá, tá, tá. Já sei, já sei. Vamos usar aqui o... Não. Não, não vou pular isso aqui. Não. Bom, de qualquer jeito a gente conseguiu passar aqui. O que que se alavanca, hein? Isso aqui faz. Tá. Vai ter uma hora que a gente vai poder passar aqui com uma máscara, se não me engano. É. Porque esse gato vai começar a vazar muito. E isso aqui já adiantou uma boa parte do gameplay pra gente. Eu nem ia passar aqui. Eu ia dar uma puta volta lá. Ia... Nossa, ia demorar demais. Deixa eu só... Deixa eu olhar aqui no mapa. Cadê o mapa? Olha que botão que aciona o mapa. Ah, é pra cá. Pra cá. Ah, é pra cá, pra cá. Pra cá mesmo. Agora a gente vai ter que ir lá no elevador. Eu vou pegar só uns itens ali. Já vou finalizar o vídeo. Beleza? Ah, aqui vai ter uma munição escondida. Eu não cheguei a pegar ainda. Aí, ó. Vamos nesse elevador. Agora a gente vai pro... Acho que é pro... Qual o andar? A gente tá no primeiro andar. Vamos pro... Segundo andar. Acho que é. Como era que seja. Opa. Tá. É... Não, não vou usar esse cartão aqui. Ah, não, não, não. Não é. Droga. Não vou usar o cartão ali ainda. Eu não sei se esse cartão dá pra usar ali. Mas não vou usar ali ainda de qualquer maneira. Ah, tá no primeiro, então. Vai ter Ink Ribbon. Acho que três Ink Ribbons. E vai ter outro Eagle Plate. Tem que usar depois. Mais pra frente. Ah, vai ter Ink Ribbon e vai ter um save. Ai, droga. Sai, zumbi. Ai, droga. Morre, 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 morre. Ai, não. Morreu, né? Morreu. Deixa eu só ver aqui uma coisa. É, aqui mesmo. Aqui mesmo, né? Aqui vai ter uma sala estranha com espelho. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Pra ver se é aqui. É aqui mesmo vai ter um Ink Ribbon. E eu vou salvar o jogo aqui. Pra não dar problema, né? A gente vai... Acho que a gente já tem 12 Ink Ribbons. Se a minha conta tiver certa. Aproveitar pra pegar esse Eagle Plate. E é isso aí. Salvar o jogo. Ah... Será que eu devo salvar? Ah, vou salvar. Ah, vai. Eu tenho 12. Dá pra salvar várias vezes ainda. Tomara. Aham. Vou salvar aqui no primeiro. Fica mais fácil. Ok. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar no joinha pra ajudar na divulgação dos vídeos. E... Também se inscrever no meu canal. Pra acompanhar aí quando eu postar vídeos novos. Aham. Me segue também no Twitter. Lá eu posto muitas coisas que eu não posto no meu canal. Às vezes eu posto os vídeos e eu posto primeiro lá. E... Bom, é isso. Ah, também se vocês quiserem pode acessar meu blog. O muito mais é pouco.blogspot.com. Lá eu fico mais ou menos uma boa parte do dia no chat. Então no blog. Então se vocês quiserem conversar comigo ao vivo. Vocês... Então vocês entram lá no blog. No chat. E eu tô sempre lá. Beleza? Então é isso aí. Ah... Agora sim, falou. E até mais.